Vamos agora ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande, onde eu converso com a jornalista mais pantaneira do universo, Dona Glória Maria está de volta. Muito bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Israel, eu gostaria de começar aqui a minha participação perguntando para você como está a cobertura vacinal da pólio aí em Três Lagoas. Infelizmente, a taxa de cobertura aqui em Três Lagoas é baixa. Tanto é, menina, que é diária. Frequentemente, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, tem feito aí o chamamento das mães, dos pais, para levar as crianças aí aos postos de saúde. Vamos falar de poliomielite, é isso mesmo, Glória? Isso, Israel. Assim como em Três Lagoas, aqui em Campo Grande, a cobertura vacinal também está muito baixa. Iniciou aí uma campanha no começo de agosto, foi prorrogada até o final, agora do mês de setembro, a campanha de vacinação contra a poliomielite e termina agora, nesta sexta-feira, aqui na capital. E até o momento, apenas 23% da população entre 1 e 4 anos de idade em Campo Grande recebeu o imunizante. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95%, e das mais de 57,4 mil crianças nessa faixa etária para serem imunizadas, apenas 23% foram imunizadas. E cerca de 68 mil crianças e adolescentes foram até as unidades de saúde com seus pais e responsabilidades legais para verificar a necessidade da atualização da caderneta. E, deste total, quase 22 mil crianças receberam pelo menos uma dose das vacinas que estavam atrasadas. Então, vale lembrar a todos que estão aqui nos assistindo que a vacina contra a poliomielite protege crianças da doença que ficou popularmente conhecida como paralisia infantil. E há mais de 30 anos não há casos novos registrados aqui no Brasil. Porém, a decisão de uma nova campanha partiu do princípio de que o vírus está circulando em alguns países e ter novos casos locais, que é o caso dos Estados Unidos, que confirmou o diagnóstico de um adulto não vacinado em julho deste ano com a poliomielite. Então, só para reforçar, Israel, aqui em Campo Grande a cobertura está super, super baixa, dos 95%, apenas 23% foram até as unidades de saúde para tomar o imunizante.